E, você tem o direito de ficar de pé, de pular, de dançar, de ficar quieto, o que você sentir? De glorificar o Senhor, vamos fazer um culto ao rei dos reis? Ele é demais, né gente? Depois eu vou trazer uma mensagem para você. Aleluia. Vou trazer uma mensagem que diz assim, no templo ou no tanque? Qual que você escolhe? Vamos ver depois, né? Não é o tanque de lavar roupa não, aí as irmãs não querem mesmo, né? Vamos adorar o rei? O pastor disse desse sonho. Quem não sonha, morre pastor. Nós no evangelho também. Só que os nossos sonhos, não ficam nos sonhos. Eles se tornam realidade. A número um, irmão. Aleluia. Pode erguer mesmo. Ergue bem que minhas músicas são altas, é duro cantar sem som. Mais. Mais. Deus sonha os meus sonhos, Deus cuide de mim, Deus me leve em seus braços, me faz voar até o fim. Deus sonha os meus sonhos, Deus cuide de mim, Deus me leve em seus braços, me faz voar até o fim. O sol brilhará muito mais amanhã, o sol brilhará muito mais amanhã, o sonho se realizará, pois Deus sonhou os meus sonhos, e em paz hei de chegar. Este projeto real, pois o meu Deus é fiel, pois o meu Deus é fiel, sonhos em vida se tornarão, foi Deus quem prometeu. O meu Deus é fiel, sonhos em vida se tornarão, foi Deus cuide de mim, Deus cuide de mim, Deus cuide de mim, Deus cuide de mim, Deus cuide de mim. Sonhos que tornam em vida, sonhos que tornam em vida, a palavra de Deus. Sonhos que tornam em vida, sonhos que tornam em vida, sonhos que não ficam no sonho, esta promessa é real. A cada dia se cumpre, para quem? Para os filhos de Deus. Sonhos que tornam em vida, sonhos que tornam em vida, sonhos que não ficam no sonho, esta promessa é real. A palavra de Deus Sonhos que não ficam no sonho Esta promessa é real A cada dia se cumprem Para os filhos de Deus Sonhos que não ficam no sonho Esta promessa é real A cada dia se cumprem Para os filhos de Deus Deixe o seu sonho voar Aleluia Para os filhos de Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Sabe? Quando eu começo Tem umas cosquinhas na espinha Meu filho Eu não aguento irmãos Eu começo a louvar a Deus Não adianta A minha adrenalina sobe Eu não preciso de droga na veia Não preciso de bebida Não preciso de nada Quer uma adrenalina boa Larga da droga que você está tomando Está bebendo Está fumando E pega essa droga Que eu vou te dar aqui JC Ó E ainda não tem eficácia Você também tem mais Grória Eu não preciso de foco Que eu mambo Vou te dar aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto